Música Aqui é 40 por hora pessoal Olha um Porsche E é bonito E aí galera Tudo certinho com vocês Mais um vídeo Para o canal do Spivete Pessoal é o seguinte Esse aqui é o vídeo Eu estou indo lá arrumar o pneu Eu gosto de arrumar o lado do outro lado Lá é no Alver Para quem não conhece Curitiba Eu moro para a região norte E o Alver é depois do centro Mas ali no meio de Curitiba Quase que parte sul de Curitiba E eu gosto de arrumar lá Porque eu já arrumei umas Troquei o pneu lá Arrumei uns 2, 3 furos e tal Eles nunca fizeram um risquinho na roda Nem nada Então né O time que está ganhando Não adianta arrumar perto de casa E ter prejuízo Numa pintura Numa roda Então eu vou arrumar lá E já estou aproveitando Para gravar Estamos descendo Passamos o Largo da Horda E agora estamos descendo Doutor Muricy Vamos passar pela Rua 15 Estamos passando aqui No centro nervoso de Curitiba Aqui para a esquerda Vai para a Catedral Praça Tiradentes Encheu das motocas do meu lado Gente então assim Eu vou falar baixinho agora Para não chamar atenção Entra o preguinho Eu joguei lá no vídeo O que eu faço Eu deixo o preguinho Eu coloco o macarrão Eu faço a vulcanização O que eu faço Deixa esses motocas aí Não adianta É hora que engata Segunda está 40 por hora Vou acelerar Porque já tem o radar ali Não estou aqui Para competir com ninguém Então gente Eu vou lá na borracharia Vou ver o que eles me dizem Mas a princípio Gente Eu vou vulcanizar A última vez Que eu tive que arrumar Um furo Do outro pneu ainda Eles cobraram 50 reais Vulcanizado E Remendado Vulcanizado Olha gente Aqui é a Rua 15 Vou interrompendo Para vocês Ir vendo Que é o calçadão Da Rua 15 Então era 50 reais Remendadinho Balanceado Roda Tudo certinho Eu liguei lá Acho que uns dois dias atrás Eles falaram Que agora Para vulcanizar É 70 reais E mais 40 reais Para Para balancear Mas que dobrou o preço Mas como o meu O pneu está com mais de meia vida Gente Eu vou seguir o conselho De alguns Que falaram Se o pneu está mais de meia vida Vulcaniza Menos de meia vida Põe o macarrão E se já está no final da vida Deixa o prego Então Eu vou seguir O pneu está mais de meia vida O Michelin Road 5 Vou seguir O conselho De alguns Que bate mais ou menos Com o que eu penso Eu sei que tem muita gente Que falou Que o macarrão Nunca deu problema E eu já tive um problema Então eu fico com certo receio Porque você Para pôr o macarrão Você tem que abrir o furo Você tem que abrir o furo Porque tem que entrar Duas É tipo O macarrãozinho dobrado Seria um dois E mais o E mais o O ferrinho Que empurra Então você tem que abrir Um buraquinho Meio grande Gente Isso eu tenho medo Que estrague O O O É a estrutura Do pneu Deixa eu Desligar Meu alarme E se eles forem Vulcanizar Vulcanizar A gente só vai Pôr um É tipo Como se fosse Um remendo quente Ele faz por dentro Ele fica Fica zerado Dependendo do tamanho Do buraco Eles ainda colocam Essa borracha Dentro do furo Mas aqui no meio No caso É um preguinho De sarrafo Ele vai vazar Vai vazar Pouquinho Vai vazar Pouquinho Mas Como a gente Tem uma viagem Meio longa Prevista Para setembro Então lá por junho Julho A gente vai fazer Uma revisão Legal E tem que deixar A moto em ordem Certo gente Aqui é a praça Rui Barbosa Então a gente vai Andando por Curitiba Vocês vão vendo Curitiba Já vão vendo Os assuntos E é isso aí Tá gente Vou chegar na Borracharia A borracharia Fica aqui Na Desembargador Vestifalem Que é esta rua Só que lá Para frente Bem lá Para frente Certinho Já voltamos Lá da borracharia Lá falo mais Alguma coisa Lá na borracharia Ah gente Eu estou com Probleminha no áudio Talvez vocês estejam Escutando só de um lado Eu não consegui Encontrar ainda O problema Mas estou Hoje eu quero Ver se eu pego Desmonto o microfone Vejo o adaptador Passo um WD Faço de tudo Para arrumar Para conseguir Uma qualidade Ideal de Para vocês Provavelmente Está saindo Só de um lado Quem está Escutando com fone A gente está Lutando Para Para arrumar Com essa Alta do dólar Para comprar Um adaptador Novo Se for adaptador Está bem carinho Aí a gente Vê o que A gente faz Mas estamos Batalhando Para arrumar Para vocês Certinho Voltamos lá Da borracharia Então Arrumada Já Arrumada Arrumadinha Só sair daqui Já explico Para vocês O que foi Feito E olha Gente Experiência Primeira Frenagem Tem que ficar Experto Já confere Se o freio Está Certinho Pra pôr Eles colocam Tem que empurrar Um pouquinho Para Encaixar O disco De freio De novo Está vendo Não está pegando Quase nada O freio Então Conseguimos 100 reais No conserto Tem que dar Umas freio Para tirar A graxa Que fica No No disco Então O que A gente Fez Vulcanizamos Vulcanizamos Foi vulcanizado Colocou um remendinho Por fora Um pouquinho Por dentro Quer dizer Na verdade Foi O remendo Mesmo Que segura É o de dentro Mas aí Foi Colocado Também Um por fora Porque Ele penetra No buraquinho Do furo E é Esquentado Ele espera Dar uma esfriada Montou o pneu Já é Vai chegar em casa Dá uma limpadinha Na moto Que fica Cheio De graxa Que se passa Vaselina Tudo Gente Se vocês forem Ver também Um pedacinho Nem era um prego Era um pedacinho De ferro Ele mal Passou A borracha Gente Não chegou Nem a atravessar O pneu Só que ele Chegou Bem na Bordinha Então é isso Gente Então Fiz uma vulcanização Espero Que fique Bom Na hora Aqui Não vazou Nada Ficou Ali Meia Olhinha Na máquina Que cheirinho Bom É hermoso Está cheio De vidro Aqui Então é isso Gente Um abração A todos Deixemos Um pouquinho Aqui Vocês verem A região Parolim Prado Velho E agora Vamos voltar Lá Para a nossa Casinha Limpar a moto E segue A vida Isso aí Gente Abração A todos Fiquem Com Deus E até Os próximos Vídeos Vídeos